Fala meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero fazer um guia completo ou semi-completo com vocês sobre Baldur's Gate 3, tá? O portão do Baldur terceiro. Neste vídeo aqui a gente vai abordar de tudo assim, né? Mesmo se você não foi iniciante, às vezes intermediário, ou até já zerou ali o Ilexis, tem coisa que você pode não saber aqui. Então a gente vai abordar tudo sobre classe, como funcionam os ataques, algumas magias, como é que funciona ali, por exemplo, atributos, proeficientes, você vai entender tudo aqui, né? Porque assim, para você zerar o game, o Ilexis, pelo menos você não precisa manjar de tudo. Eu, por exemplo, fui me informar muita coisa depois de eu já ter terminado o Ilexis, então assim, dá para você passar. Mas quando você entende mais do jogo, você tem uma, assim, você consegue mexer melhor nas coisas, montar as coisas mais tranquilos, né? Você não precisa muitas vezes depender de builds da internet e tal. Mas enfim, né? Eu vou falar sobre isto aqui, e lembrando que talvez, depois do lançamento, eu faça um guia atualizado, até porque alguns menus eu acho que vão mudar e tal, mas não muda muita proposta não, tá? Mas a ideia, o conceito ali não vai mudar. Inclusive, sinta-se à vontade aí de deixar nos comentários, caso tenha errado alguma coisa, caso tenha alguma coisa aí que não ficou muito clara, tá? Que aí a gente pode fazer a próxima versão e adicionar isso aí certinho, tá? Então, né, sem muita enrolação, já enrolei muito, vamos lá. Primeiro, é com a classe, como funciona, o que você vai montar, qual personagem, o que combina com o que, o que funciona com o que, né? Inicialmente, se você for jogar inicialmente, eu recomendo a classe do Bárbaro, tá? Estou jogando com ela agora, estou jogando com ela fazendo uma run solo, estou jogando sozinho, né, sem os companions. E, cara, Bárbaro é uma das classes mais simples de jogar, se você está começando, evite feiticeiros bruxos, por exemplo. Eu comecei, acho que foi com feiticeiro, a minha primeira vez que eu joguei. Então, eu fiquei um pouco perdido, eu terminei o jogo tranquilo até, mas eu fiquei perdido ali. Então, né, recomendo. Bárbaro, Bardo é bom também, enfim, né, guerreiro é bacana, mas vamos lá, como é que funciona? Se você for ver, né, começando pelas classes, né, cada classe, né, ela vai ter a sua vantagem, o seu estilo, né? O Bárbaro, por exemplo, é você dar machadadas, ataques próximos, o bruxo usa magia, o ladino, às vezes, usa magia mesclado ali com coisas mais ágeis, ou stealth ali, por exemplo, né, a grosso modo falando, o Bárbaro dá uns buffzinhos de musiquinha ali e tal também, o Druza se transforma, né? E estas classes, entretanto, elas vão ter, elas vão funcionar, elas vão casar melhor, dependendo com a raça que tu escolher, por causa dos bônus que esta raça vai dar, dependendo da classe que tu tá utilizando. Então, você precisa ficar atento a isso, primeiramente. Mas, né, quando você for escolher a sua classe, a primeira coisa que você tem que ficar atento é que aqui no canto esquerdo, ó, você vai ter uma estrelinha em cima, ou, né, você pode aqui em habilidades, vai ter uma estrelinha em força aqui. Por quê? O Bárbaro, o atributo principal dele é força, tá? Se você colocar um mago, por exemplo, o atributo dele é inteligência, né? Eu acho que o Bardo é carisma, ó, carisma, vai aparecer a estrelinha aqui em cima, né? Então, esse é basicamente o atributo principal, o atributo que você vai querer ter um nível um pouco alto com esse personagem, tá? E aí, escolhendo a classe, saber o atributo, você vai saber moldar mais ou menos a raça que você quer e, consequentemente, o resto, né, do seu personagem. Então, né, vamos colocar aqui, por exemplo, um que eu tô utilizando recentemente, que é o Bárbaro, né? O Bárbaro, né, ele tem ali, por exemplo, força como o atributo principal dele, tá? Então, eu vou pegar aqui a raça humana, tá? E a gente vai ver aqui, ó, aqui a gente tem, né, os atributos do meu personagem, tá? Tem 16 de força, 14, 15, 9, 13, 11, né? E você do lado tem esse somatório aqui, mais 3, mais 2, menos 1, mais 1, né? A gente vai explicar o que é isso aqui, tá? Mas, basicamente, o Bárbaro precisa de mais força, né? E, então, né, você vai ver que ele tem 16 e mais 3 de modificador aqui. O que é esse modificador, né? Por que eu tenho mais 3, mais 2 aqui? Esse modificador, ele vai aumentando conforme você tenha mais esse atributo. Então, ó, se eu tirar força, ó, no 15 ele cai pra 2, no 13 ele cai pra 1, e no 11 ele cai pra 0. Então, a cada número ímpar aí, a partir do 10, ele vai aumentando, né? Cada número par, no caso, ele vai aumentando. Então, 9 você vai ter ele negativo. Então, conforme você mais vai aumentando isso aqui, mais você vai tendo esse modificador. Mas o que é esse modificador? A grosso modo falando, vocês vão entender mais pra frente. Mas tudo que você fizer que envolva força, ele vai somar mais 3. O jogo, ele é baseado no D&D, né? No 5ª edição. Literalmente, tudo que você faz nesse jogo, são dados sendo rolados. Você não tá vendo fisicamente ali na sua cara o jogo rolando dados. Mas ele tá rolando dados. Você consegue até ver isso no log. Ele rola dados a todo tempo. Você atacou inimigos, você fez algum tipo de teste, tá rolando dados. A única vez que você vê rolando dado mesmo, é quando você tem a opção ali de conversar com alguém, né? E aí, ele aparece aquele dado físico. Mas tudo que você faz no jogo, tem um D20, um dado ali, né? Por exemplo, rolando. Então, se você for fazer alguma coisa que exija força, você vai ter esse mais 3 adicionado no dado, né? Vou dar um exemplo, a grosso modo, depois vocês vão entender mais detalhado isso. Vamos supor que eu tirei 10 no dado. Vai somar com 3, eu vou ter 13, né? Vamos supor que, por exemplo, é pra eu resolver uma situação na força, eu vou ter mais 3 aqui. Então, ele vai aumentar mais 3 na rolagem de dados aqui. Isso vai funcionar no combate, tanto quanto no diálogo, né? Vou pegar um exemplo com o carisma. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver o que cada modificador aumenta, né? Então, por exemplo, destreza, acrobracia, prestigiação e furtividade. Eu ganho mais 2 pontos nesses dois, né? Por causa da destreza que eu tenho. Então, coisas que precisem de furtividade, eu vou ter esse modificador de mais 2 aqui. Por exemplo, pra entrar no modo furtivo, você joga dados. O jogo joga dados pra você, né? E o sucesso vai ser definido pela sua furtividade. E durante essa rolação de dados, pra você entrar no modo furtivo, ele vai adicionar mais 2. Por exemplo, se você tiver muito carisma, né? E você vai ter aquelas opções quando você tá conversando com o NPC. Persuasão, manipulação, intimidação. Ele aparece entre colchetes ali. Aí, por exemplo, aqui no caso, intimidação. Intimidação é um status que vai ganhar multiplicadores com carisma. Então, né? Se você tem um carisma alto, alguns pontos em carisma. Se você oferecer a opção de intimidação, você vai ver que durante a conversa vai aparecer o dado. E ali embaixo vai aparecer mais 1 de carisma. É porque o modificador meu de carisma é mais 1. Se você tiver mais 3, você vai ter mais 3. E aí, ele vai somar aquilo ali. Se eu tirar 15, por exemplo, ele vai, na verdade, tirar 16. Porque esse mais 1 de carisma vai somar. Isso vale pra conversa. Isso vale pras vezes combate mesmo. Tem magias que precisam de carisma pra aplicar alguns efeitos. E este ponto de carisma vai fazer efeito na magia. E você conseguir um melhor desempenho com ela. Falando assim, de certa forma. Bardo, por exemplo, tem magias que utilizam carisma. Então é bom você ter carisma no Bardo. Por aí vai. Tudo que precise utilizar algum desses atributos e você tiver modificador neles. Você vai ter uma chance melhor de conseguir o que você quer. A grosso modo falando é isso, tá? Entretanto, força e destreza tem uma coisinha especial no quesito armas do jogo. Força, por exemplo, quando você atacar utilizando uma arma física, tipo esse machadão aqui. Você vai ter jogado nos dados o mais 3 de força, tá? E se você estiver utilizando arcos. Você vai utilizar a destreza. Então, as chances de você acertar um inimigo utilizando machados vai ser melhor se você tiver boa força, né? Um bom modificador de força aqui. E com arcos é se você tiver destreza. Então, se você for usar uma classe que, por exemplo, precisa usar arcos muito. Você vai querer ter muita destreza que é pra você ter mais modificadores aqui. E você conseguir ser melhor com arco. Existe uma exceção. Existem algumas armas ali que elas estão com aquela marcaçãozinha embaixo que é finesse em inglês ou sofisticada. E isso significa que se a arma for sofisticada, ela vai escalar com o atributo que você tiver maior entre força ou destreza. Então, se você tiver mais destreza que força, tiver tipo, por exemplo, mais 3 em destreza e mais 1 em força. Aquela arma vai jogar os dados ali com este bônus mais 3. Então, você tem que utilizar armas desse tipo. Então, se você tem um personagem que utiliza destreza, por exemplo, você vai querer utilizar armas físicas que tem o status ali, o nitificador nela como versátil. Ok, ok. Eu acho que deu pra entender um pouquinho como é que funciona e como, conforme você adiciona mais pontos, esse modificador aumenta e ele influencia em coisas relacionadas a esses atributos, né? E agora, meio que dá pra gente montar a nossa classe aqui, né? Vamos lá. O bárbaro, por exemplo, a gente viu que o atributo principal dele é força. Ele tem proeficiência nessas armas aqui. O que é proeficiência? Basicamente, proeficiência vai ser quando você atacar, por exemplo, utilizando uma arma simples. O dado vai rolar um teste. Se você tiver proeficiência, você vai ganhar mais bônus no dado. Então, você vai tirar um número maior no dado, tá? Então, conforme você tem a maior de proeficiência, é mais fácil de você conseguir acertar este inimigo. Também tem proeficiência em testes de resistência. Então, quando o inimigo castar algum tipo de habilidade que precise de resistência de força, você vai ter mais proeficiência. Então, você vai conseguir meio que escapar daquilo, de certa forma, tá? Então, a proeficiência é isso. Então, você vai ver que cada classe tem umas proeficiências diferentes, tá? Então, você vai tentar ir atrás disso. Então, o bárbaro, por exemplo, vai ter proeficiência em armaduras leves e médias. Eu não vou usar armadura pesada, porque não vai ficar bom. Eu não vou ganhar bônus de proeficiência. Então, utilize proeficiências escudo. Você pode utilizar, por exemplo, espada e escudo. Armas simples, armas marciais. Vocês vão entender bem melhor a proeficiência quando vocês entenderem sobre isso aqui, que é o rolagem de ataque, tá? Mas, basicamente, você vai ver aqui. Pô, se você quer montar um personagem que usa espada, você vai colocar isso aqui. Se você quer, sei lá, utilizar um personagem que utiliza lança, ó. O Druida tem proeficiência em lança. Então, você já pode ver a partir daqui, tá? Ações são algumas habilidades que você ganha, dependendo da classe, você vai ganhar ações diferentes, tá? Você pode parar e dar uma lidinha pra que cada ação faz. Mas, basicamente, é isso. E, como eu falei, né? O bárbaro precisa de força. Então, a gente vai escolher raças que têm força pra gente. E a gente vai sempre ver aqui, ó. O elfo, por exemplo, ele começa com mais dois de destreza. Além de algumas proeficiências. Então, tem proeficiências de armas que também vem com a raça que tu tá utilizando. Então, dependendo, você pode ali escolher uma raça diferente da sua classe com proeficiências diferentes, caso você queira utilizar um tipo específico de arma, tá? O Tifling, por exemplo, ele vem com mais um de inteligência e mais dois de carisma. Ele tem outro tipo de Tifling que vem também com outras proeficiências e recursos, tá? Aqui, por exemplo, esse tipo aqui de Israel, ele dá mais um de força e mais dois de carisma, tá? E você vai pesquisar isso. Então, basicamente, tipo, eu quero um guerreiro. Cara, a Gityank é boa, porque, tipo, ela me dá mais dois de força, né, iniciais. Então, eu vou, tipo, ter mais dois de força de teste de habilidade. Então, basicamente, você vai querer olhar isso, ó. O anão, ele vai dar mais constituição. O meio elfo, né, você, por exemplo, pode meio que dar uma distribuição. Você pode escolher aqui o que você quer distribuir, né? Pode tirar aqui e colocar aqui. E aí, eu vou ter aqui 16, ó. Porque eu não tenho dois da raça igual o Gityank. Então, você vai querer personagens que te deem uma boa força, no caso aqui da classe que a gente tá montando, né? Isso vai variar aqui, por exemplo, isso aqui dá inteligência. Então, classe que utiliza uma inteligência, né, vai gostar de, por exemplo, utilizar um gnomo, dependendo. Então, você tem isso daqui. E, né, você tem a origem também. No caso, a origem, ele te dá algumas proeficiências em algumas coisas, né? Coisas que são ali que, geralmente, você vai utilizar em conversa, tipo, persuasão, intuição, história, né? Isso aqui é interessante você tentar casar com habilidade aqui, sei lá. Ó, se você for ver, por exemplo, o preparo físico, eu tenho mais três da proeficiência. Se eu colocar um soldado, que ele também ganha proeficiência em preparo físico, você vai ver aqui que somou, eu fiquei com mais cinco no preparo físico. Então, né, dependendo, você vai querer. Se tiver um personagem com muito carisma, você pode colocar ali origens que te dão mais intimidação, manipulação e por aí vai, né? E, por último, nós temos aqui também a aba de perícias, né, que a gente pode atribuir algumas perícias. A gente já tem algumas, né, que foi concedida pela nossa origem, outras que foi concedida já pela nossa classe. E a gente pode colocar mais algumas perícias caso a gente queira e aumentar um pouco, né? Por exemplo, manipulação a gente não tem nenhuma. Se a gente colocar, a gente vai ter mais dois. E aqui você pode utilizar de acordo aí também com a sua build ou o que você acha que seja mais útil pra você, né? Por exemplo, furtividade pode ser bom, dependendo de algumas builds, você ter mais perícia com ele, né? Se caso você não tiver com a sua classe. Um fato curioso é que esta raça que a gente escolheu, o Gitchean, que é a única que tem perícias básicas e perícias com proeficiência, cara. O resto, se a gente for escolher, tipo, uma outra raça qualquer, tipo, vou pegar o humano aqui, por exemplo. A gente vai ter as perícias e a gente vai ter perícias sem proeficiência, que é perícias que a gente não pode utilizar. Eu não sei porquê disso, né? Então, tem perícias que algumas classes não podem ter, né? A única que tem liberada é a Gitchean, cara. Algumas raças, né? A única que tem liberada é a Gitchean. Qualquer outra que tu colocar, ó, você vai ser imitado em algumas perícias que você não pode ter proeficiência extra, né? No caso, colocando por aqui. Bem curioso, né? Se alguém souber o porquê, deixa aqui nos comentários. Já pesquisei, não parece que não tem nada a ver nem com a história. Alguns fazem algumas teorias, mas é isso. É mais ou menos assim que você monta a classe, né? E, claro, dependendo de se pegar um guiazinho, pode te ajudar um pouco melhor nisso. Mas assim que funciona, grosso modo, né? Você tem as habilidades relacionadas àquele tipo, né? E ela escala com essa proeficiência aqui que você tem, tá? Ok, vamos à explicação dos menus. Como é que funciona este menu aqui. É pra você entender um pouco melhor algumas coisas, né? Eu fiquei um pouco perdido, principalmente porque esse aqui foi o primeiro personagem que eu criei no jogo, né? Faz muitos meses atrás. E eu comecei com a classe dele, que é o Feiticeiro. Que é uma classe um pouco complexa, assim, né? Na minha opinião. E confunde um pouco, né? Mas vamos lá. Como que são as magias aqui e o menu do jogo? Como é que funciona no geral, né? A gente tem as habilidades. E cada habilidade pode ser classificada em alguns tipos ou termais de um tipo. Então a gente tem habilidades de ação, habilidades bônus, pontos de feitiçaria. Isso aqui é da classe. Então dependendo da classe, esse aqui do meio vai mudar, tá? Vai modificar. Ó, por exemplo, aqui é arcano. No caso do meu, o bárbaro tem tipo um machadinho. E eles são habilidades relacionadas a esta classe aí, sua, tá? No caso eu sou feiticeiro, então eu tenho isso aqui que eu posso usar como feitiçaria, tá? E a gente tem esses espaços de magia nível 1, nível 2, tá? E também alguns truques, isso aqui é só uma abinha. Mas como é que funciona? Ação. Funciona ação. As habilidades que tem ação, elas vão estar com ação ali embaixo. Algumas habilidades, ela gasta ação e espaço de magia. Ação basicamente é a sua vez naquele turno. Tá na sua vez de jogar o jogo? Você vai ter uma ação do jogo. Tipo, você atirar uma flecha, é uma ação sua. Atirou a flecha, né? Você já não pode fazer outra ação. Você tem que passar a sua vez e esperar rolar a sua vez de novo. Ação bônus são ações extras. Qual é a diferença? Ação bônus você pode utilizar junto com a ação. Então, eu posso, por exemplo, utilizar um ataque. Ataquei o inimigo. E eu posso utilizar uma ação bônus antes de terminar meu turno. Eu posso pular, eu posso abaixar, eu posso impregnar, posso empurrar um inimigo. Posso utilizar poção, por exemplo, poção utiliza ação bônus. Enfim, dependendo da habilidade, ela pode contar como ação bônus. Então, é como se ação bônus fosse um turno extra, de certa forma, né? Mas, eu posso utilizar isso no mesmo turno, né? Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, utilizar essa magia. E depois de eu utilizar essa magia no meu turno, utilizar esta outra aqui. Ou utilizar uma poção, por exemplo. Eu poderia fazer isso antes de eu passar a minha vez. Então, ação uma vez por turno. E ação bônus também é uma vez por turno, mas você pode utilizar junto com a ação. Você pode usar só uma ação bônus por vez. Então, você também não pode usar três poções de uma vez no mesmo turno, tá? Espaço para magia. Nível 1, nível 2, tem nível 3 também. Espaço para magia. Ele gasta esse espaço, conforme você utiliza, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar este aqui. E, ó, você tá vendo que tem um quadradinho ali embaixo. São quatro quadradinhos azuis. Eu vou utilizar um quadradinho ficou cinza. Eu vou utilizar de novo. O quadradinho ficou cinza de novo. Mais um quadradinho cinza. E aqui eu utilizei a outra. Ele ficou com quatro cinzas. O que significa que, ó, eu não posso utilizar mais habilidade de nível 1. Porque eu gastei as quatro que eu podia utilizar. E agora, rapaz? Pois é. E você também tem espaço de magia nível 2. Que são magias do nível 2 que vão gastar este aqui. Eu já utilizei um. Eu tenho mais um azul. Se eu utilizar, ó. Eu vou gastar minha magia de nível 2 também. E aí eu não posso utilizar mais, ó. Não posso utilizar. Como eu recupero isso aqui? Você só recupera magias que utilizam espaço de magia fazendo descanso longo. Que, basicamente, é você ir no acampamento e dormir com o seu personagem. Vai passar o dia. Você vai gastar suprimentos pra isso. Então é sempre bom você estar coletando suprimentos aí conforme você passa pelo mapa. Você encontra peixe, maçã. Você encontra até pacotes de suprimentos. E esses suprimentos servem pra você descansar e virar o dia. E aí, quando você fizer isso, esse aqui vai estar cheio novamente. Geralmente, são habilidades um pouco mais potentes e mais fortes que utilizam espaços de magia, né? Então, ele gasta dessa forma aí. Você precisa descansar pra recarregar. E o ponto de feitiçaria é um ponto extra também. Eu posso usar três vezes o ponto de feitiçaria. No meu caso aqui, ó. Por exemplo, eu posso trocar. Essa magia pode trocar pontos de feitiçaria por espaços de magia, ó. Eu posso escolher se eu quero trocar por magia nível 1. Então, eu vou trocar. Ó, eu vou perder um aqui, ó. Perdi, mas eu troquei por espaço de magia, ó. E eu ganhei mais um espaço de magia pra utilizar. Então, essa aqui é a habilidade, né? No caso, essa aqui é exclusiva dessa classe, tá? Outras classes vão ter, no caso, o Gale aqui, ó. Ele tem recuperação arcana, tá? Que ele também pode recarregar ali espaços de magia quando tá fora de combate. São habilidades meio que exclusivas de classe. O guerreiro vai ter a sua. O Berserk vai ter a sua. O Bárbaro vai ter a sua. E por aí vai. O combate é isso, meu amigo. É isso que você tem que entender sobre magia. Se você entender sobre isso aqui, você vai entender muito como vai funcionar seus turnos e os combates, tá? Não tem muito segredo. Mas, por último, vamos a uma coisa que é muito importante. Que se chama rolagem de ataque e rolagem de dano. E é aí que você vai entender como funcionam algumas coisas por trás desse game. Quando você vai atacar um inimigo, você consegue ver que eu tenho 50% de chance de acertar. Se eu atacar aqui, ó, eu errei. Mas por que que eu errei, meu amigo? Então, cada armadura que você coloca neste game, ela vai te dar classe de armadura. Então, né? Por exemplo, essa aqui dá 11 de classe de armadura. Se eu trocar aqui, ó, eu acho que ele não tem preeficiência. Mas eu ganharia mais um classe de armadura. E você ainda pode ganhar alguns bônus de proeficiência ali, né? Como, por exemplo, mais dois, porque eu tenho proeficiência no tipo da armadura. Como eu falei, você tem proeficiência de armadura leve e média. Você equipar ela, você vai ganhar um pouco mais de bônus. E aí, o que significa? Diferente do que você tá acostumado com muitos jogos. Você colocar armaduras, você não vai, tipo, tancar mais dano. Você não vai, tipo, levar menos dano. Isso aqui vai definir qual é a chance do inimigo te acertar. Então, quando você tem uma classe de armadura alta, o inimigo, ele vai te errar muito mais vezes. No classe, tipo, por exemplo, a Lezel, ela tem 16 de classe de armadura. Então, vai ser 50% de chance pra eu acertar ela. Aqui, ó. Aqui, ó. A Shadowheart, ela tem 45% de chance de eu acertar ela. Por quê? Porque, se você for ver aqui, a Shadowheart tem 17 e a Lezel tem 16. Então, é basicamente isso, tá? Quando você equipa armadura, você não ganha defesa. Você ganha as chances do inimigo te errar. E aí, a gente entra num outro conceito, tá? Que é a classe de armadura que tem a ver com a rolagem de ataque. Como eu falei, o jogo está sempre rolando dados quando você joga. Você pode, nesse cantinho aqui, acessar um menu que vai mostrar um log pra você do que tá acontecendo no jogo. A gente, por exemplo, atacou a Lezel e a gente errou, não errou? Por quê? Quando a gente ataca, o jogo faz uma rolagem de ataque. Ou seja, ele vai rolar um dado e você não vai ver isso, né? Você viu que eu ataquei e não apareceu nada. Mas, aqui no log aparece. Rolagem de ataque. A classe de armadura da Lezel é 16. Ou seja, eu tenho que tirar mais que 16 no dado pra eu conseguir acertar ela. E o que aconteceu? O jogo jogou um dado, né? Um dado de 20 lados. Eu tirei 5, mais 2 de proeficiência. Por quê? Eu tenho proeficiência nesta arma. Lembra lá? Quando a gente criou o personagem, a gente consegue ver a proeficiência da arma que ele tem. E mais 3 modificador de destreza. Por quê 3 modificador de destreza? Porque eu estou utilizando uma arma sofisticada. Lembra que eu falei que as armas de corpo a corpo, elas escalam com força e os arcos com destreza? Entretanto, tem exceções, que é a sofisticada. A sofisticada, ó. Ela baseia no valor da sua destreza se for maior que a força. No caso, eu tenho, tipo, 17 de destreza e o outro 8 de força, né? Então, eu tenho que utilizar armas sofisticadas. Senão, não vale a pena eu fazer ataques corpo a corpo. E aí, né? Por isso que ele colocou mais 3 modificador de destreza. Por quê? Eu tenho 17 de destreza. E eu tenho mais 3, lembra? Conforme você aumenta a destreza, aumenta a força, você ganha aquele maisinho lá que eu mostrei na classe. Então, mais 3. E é isso, tá? Entretanto, mesmo assim, né? Eu tirei 5 no dado, mais 2, mais 3. Somando tudo isso, deu 10. E a Lezel tem 16 de armadura. Então, eu errei. Isso é a rolagem de ataque. Resumindo, rolagem de ataque é basicamente a chance de você conseguir acertar aquele inimigo versus a classe de armadura dele. Então, se você tirar um número maior, você vai acertar. Vamos acertá-la pra ver se vai funcionar? Vamos. Beleza. Acertei aqui, tá? Ela sofreu 5 de dano perfurante. Olha aqui como aumentou a nossa informação. A gente fez uma rolagem de ataque. A gente tirou 14, né? No dado 20. Mais 2 da proeficiência e mais 3 do nosso modificador de destreza. 19. 19 maior que 16. Passou. Ou seja, acertamos ela. Definiu o que a gente acertou. E aí, ele vai rolar um outro dado. Que é a rolagem de dano. Que é aí que vai definir quanto você vai causar de dano na personagem. Eu causei 5 de dano nela. Por quê? O jogo rolou um dado de 4 lados. Então, eu tirei 2 nisso. E mais 3 do meu modificador de destreza por causa da minha arma. Por que ele rolou um dado de 4, né? Que é 1D4. Por que ele rolou isso e não 20? Porque aqui a rolagem de dano é relacionada à sua arma. E a minha arma aqui, ela dá de 4 a 7 de dano. Ou seja, 1D4 mais 3. Que é por causa da minha destreza, né? Então, esta arma aqui, ela pode causar isso de dano. Ela vai rolar um dado de 4 lados. E somar com mais 3. Então, eu tirei 2 nesse dado de 4 lados. E somou com mais 3. Eu dei 5 de dano nela. Entenderam? Acho que deu pra entender, né? Classe de armadura. Conforme mais você coloca armadura, mais você tem esse número de classe. E quando um inimigo, ou você no inimigo, fazer um ataque, vai rolar. A rolagem de ataque, que vai definir se você vai acertar ele ou não. Se esse número que você tiver, for maior que a armadura dele, você vai acertar. E aí, se você acertar, o jogo vai rolar um segundo dado, que é o dado de dano. E aí, vai dependendo da sua arma. No caso, a minha é 1D4 mais 3. Se fosse o arco, seria 1D8 mais 3. Então, tipo, eu faria mais dano com o arco, possivelmente. E é isso, tá? É assim que funciona dano nesse jogo. É assim que funciona um ataque. Você aprender isso aqui, você começa a entender muitas coisas do jogo. E vocês vão ver. Antes, eu preciso explicar sobre vantagens também, tá? Em alguns casos, você consegue buffs de vantagem, ou situações que você tem vantagem. A vantagem, o que ela faz? Quando você tiver vantagem em ataque, ele vai rolar dois dados de 20 lados. Né? 1D20. Ele vai rolar duas vezes isso. Só que ele vai escolher o número maior. Então, vamos supor que eu estou em vantagem contra um inimigo. Eu rolei um dado, eu tirei um 14, como foi aqui. Só que o outro dado, o segundo dado que jogou, eu tirei 18. Então, ao invés de 14, ele vai dar 18 na rolagem de ataque. Por quê? Eu estou com vantagem. Então, ele joga dois dados ali, né? Por detrás dos panos. E escolhe o dado com o maior número. Isso é a vantagem. Desvantagem é a mesma coisa, só que ele vai escolher o dado com o menor número. Né? Então, como que a gente vai entender agora algumas magias? Vou pegar aqui a Umbrauma, né? A Shadowheart. Que ela tem uma magia muito interessante aqui, ó. Ela tem uma magia que ela vai criar um raio de luz que concede vantagem na próxima rolagem de ataque contra o alvo. Então, se eu acertar isso aqui em um inimigo, a próxima vez que eu atacar esse inimigo com um personagem, eu vou ter vantagem na rolagem de ataque. O que isso significa? Quando eu acerto um inimigo com este golpe, a próxima vez que eu atacar aquele inimigo, eu vou ter mais chance de acertar ele. Basicamente é isso. É isso que o buff vai fazer. Por exemplo, benção, tá? Eu posso abençoar até três alvos. E a gente recebe mais um D4 em teste de resistência, né? É resistir coisas específicas, magias, por exemplo, do jogo. E mais um D4 em rolagens de ataque, tá? Ou seja, eu vou ganhar mais um D4 quando eu atacar um inimigo. Isso vai aumentar as minhas chances de acertar aquele inimigo. Vamos supor, né? A Lezel, eu tenho 50% de chance de acertar ela. Vamos me buffar pra gente ver. Ó. 60%. Por quê? Ele aumentou a minha rolagem de ataque. Ele aumentou as chances de eu acertar aquele personagem. Sempre que você tiver uma skill que vai te dar, tipo, vantagem. Sempre que você receber bônus em teste de rolagem de ataque. É a tradução é isso. Você vai ter mais chances de atacar. Basicamente, tá? Tem buffs que vai, por exemplo, né? Dar mais dano. Você vai jogar... Você vai conseguir mais bônus ou vantagem. Em rolagem de dano. Isso significa que você não vai aumentar a taxa de você acertar o inimigo. Mas você vai causar mais dano a ele. Deu pra entender? Né? Vou atacar aqui a Lezel. Ó, até matei, coitada. Foi de arrasta. Você vai ver que na rolagem de ataque, ó. Ele vai dar 10 mais 2 mais 4. Né? Eu tirei 4 no dado da bênção ali que eu ganhei da skill. Então, eu tive mais chance de acertar ela. Acho que deu pra entender, né? Acho que ficou muito mais claro agora, né? Magias. Magias funcionam um pouco diferente. Tem algumas magias que funcionam um pouco diferente. E elas têm um atributinho um pouco diferente. E é por isso que, às vezes, é interessante você conhecer a magia. Pra você saber qual magia você quer colocar naquela classe, por exemplo. Fogo. Vamos tacar um golpe de fogo aqui, ó. Sofreu 7 de dano. O fogo, ele funciona como um ataque normal. Então, né? Ele vai dar uma rolagem de ataque e uma rolagem de dano. Entretanto, algumas magias que podem dar efeito, ele vai ser um pouco diferente. Ó, o raio de gelo, né? Ele vai fazer uma rolagem de ataque. E, entretanto, ele vai ter um modificador de inteligência. Ou seja, o raio de gelo é uma skill que precisa de inteligência, né? De modificador de inteligência pra você conseguir acertar ele com mais facilidade. Então, né? Magos ou personagens que utilizam modificador de inteligência vão se dar bem com o raio de gelo, por exemplo. O que é uma magia bem interessante, né? Essa magia aqui que taca todo mundo pra longe. Vamos lá. Essa magia, o personagem, se você for ver, ele precisa de um teste de com aqui, ó. Você tá vendo, né? Um teste de resistência. Ele vai fazer um teste de resistência. Pra ver se eu vou conseguir lançar ele pra longe ou não, né? Essa magia lança a pessoa pra longe. Ele vai ter um teste de resistência. Então, no caso aqui, a gente utilizando a onda trovejante. E a gente lendo ela com atenção. A gente vai ver que tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro que o dano dela é 2d8. Ou seja, o jogo vai rolar, né? Em background, dois dados de oito lados. E vai somar esse dano. E, né? Entretanto, ele libera uma onda de energia que empurra todas as criaturas. Se a pessoa resistir, o alvo ainda sofre a metade do dano, tá? Então, né? Ele vai lançar essa magia. Vai haver um teste de resistência por parte do inimigo que você atacou. E ele pode resistir ou não. E como é que funciona por trás isso aqui? Caso eu ataquei o meu personagem, que é o Hades, e é um Brauma. O Hades resistiu, né? Eu resisti. E é um Brauma não. Então, ó. A gente vai olhar que é um Brauma. A um Brauma fez um teste de resistência. Onde a gente tem o CD. O CD é a classe de dificuldade. É oito como base. Isso aqui é definido pelo jogo até onde eu sei, tá? Porque no RPG de mesa, pelo que eu vi, o CD quem define é o mestre. Então, aqui no caso, quem definiu foram os devs. Acredito eu, tá? Mas três de inteligência, porque essa magia, né? Ela usa da sua proeficiência de inteligência. E eu castei esta magia como o Gale, né? O Gale, ele é um mago. E ele tem ali, por exemplo, dezesseis de inteligência. Ou seja, mais três, né? De modificador de inteligência. Então, a gente teve aqui, né? Um teste de resistência. E aí, o Brauma falhou. Então, né? No teste de resistência, a gente deu oito. Mais três. Mais dois da proeficiência do nosso personagem. Treze. O inimigo, ele precisa superar esse teste. Ele precisa tirar mais do que treze. Pra ele não tomar o efeito daquela magia. Que no caso, desta magia, é não ser jogado pra longe. Entretanto, o inimigo, que no caso aqui foi a um Brauma. Ela tirou doze nesse teste de resistência, né? Dez do D20. E mais dois de constituição. Que lembrando, né? Esta magia, ela tem ali constituição, né? Teste de constituição. O personagem precisa ter uma boa constituição pra conseguir mais bônus pra resistir a essa magia. E ela tirou doze. Então, ela ficou abaixo, né? Do meu CD. Da minha classe de dificuldade. E ela não resistiu ao ataque. O CD é como se fosse uma rolagem de ataque pra magias que dão algum tipo de efeito. É a chance de você causar um efeito na pessoa. Então, né? Ela foi e sofreu o dano, né? Ele fez a rolagem de dano. E foi dois D8. E nesse dois D8 rolou dois dados de oito lados. Somando, deu onze. Entretanto, no Hades, né? No meu personagem. Eu consegui. Eu consegui passar neste teste, né? Então, foi oito mais três mais dois do Gael que conjurou a magia. Treze. E o meu personagem, ele fez um teste de resistência. E tirou vinte e dois no total. Ele resistiu. Ou seja, meu personagem não foi jogado pra longe. Mas ele tomou cinco de dano. Por quê? A gente consegue ver que a gente tomou onze. A gente tirou onze no dois D8. Mas dividiu por dois. Isso porque é a magia. A magia fala que ao resistir, os alvos ainda sofrem metade do dano. Então, mesmo resistindo e não sendo jogado pra longe. Eu ainda levei metade do dano que eu levaria. Tudo isso na rolagem de dado pro background. Isso vai mudar dependendo da magia. Dependendo do efeito da magia. Vai ter um teste de resistência. Diferente por parte do personagem. Por exemplo, a chama sagrada aqui, né? Quando você usar, vai ter um teste de resistência e de destreza. Dependendo da destreza do inimigo, ele vai resistir a esta magia, tá? Então, magias tem tipo de ataque normal, né? Que usa rolagem de ataque. Entretanto, algumas outras magias, elas vão utilizar o CD, que é a classe de dificuldade, tá? Que é um pouquinho diferente, que utiliza aí a resistência do inimigo. É um teste de resistência. Mas basicamente é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito longo, mas acho que eu consegui explicar tudo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.